Olá, hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro, e você acompanha a partir de agora o que foi destaque na atuação do Ministério Público nesta semana. No último domingo, a promotoria do torcedor acompanhou o Grenal 408, desde a concentração da torcida gremista no pátio da Secretaria de Segurança Pública até o esvaziamento do estádio Beira-Rio, fiscalizando as medidas acordadas para o Clássico. O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado Segurança Alimentar apresentou à Justiça de Venâncio Aires denúncia contra 19 pessoas envolvidas na fraude investigada pela Operação Leite Compensado 10. O vocalista da banda agorizada, Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, prestou depoimento sobre a tragédia da Boate Kiss no Fórum de Santa Maria. Os promotores de Justiça, Joel Dutra e Maurício Trevisan, interrogaram o réu. A promotoria de habitação e defesa da ordem urbanística realizou vistorias em vários locais da capital a fim de investigar a possível infração à ordem urbanística decorrente do tempo insuficiente para a travessia de pedestres. Para saber mais sobre essas notícias, acesse os links que estão na descrição desse vídeo e acompanhe diariamente a atuação do Ministério Público Gaúcho no site www.mprs.mp.br. Até o próximo programa Ministério Público em Foco. Bom final de semana! Ministério Público